O segundo, o segundo, eu vi no anúncio, eu vi no espelho, a larga do evangelho, para o Deus achar, serás o meu amor, serás a minha paz. Estarão nos altos, nas ruas, nos doces, eu vi numa treze, eu vi no tratado, está no tratado, nos dados oficiais, serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência roubar o mandado, e se nunca abrigado, o jornal, nosso destino, insistir e nos separar. Também necessariamente, sim, o meu anúncio, eu vi no anúncio, eu vi no sinal, se não abrigado, o evangelho, e todos os orixás, serás o meu amor, serás a minha paz. Estão no norte, no mar, na carne, na sua manhã Estão seguros, me chamo, mandei fazer a paz Serás o meu amor, serás a minha paz Por estas liestras louvaram o compai Seu caritário nos contrariar Mas pro destino insistir, me nos separar Talvez os santos dos discípulos, os discípulos, os discípulos Cigando as trofetas, estrelas, cigando o evangelho E todos os discípulos, estrelas, o meu amor Estrelas, a minha paz Festa, o meu amor O meu amor O meu amor O meu amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?